Que possamos estar abertos, atentos à mensagem que o Marcelo vai nos trazer, que o Marcelo seja envolvido por seu bem-vindo, por nossa querida e doce Maria Angélica e nos fale no fundo do nosso coração, de nossa alma, aquilo que precisamos compreender e transformar. E assim, por sua permissão, iniciamos a reunião pública dessa noite. Graças a Deus. Então, para que a gente foi vazando, uma boa noite. Quero começar agradecendo primeiro a Andréia pelo convite. Uma palavra que eu deixo bem frisada, desde o início da noite, é amizade. Daqui a pouco eu vou explicar porquê. Amizade, desencarnados, presentes. E amizade, sobretudo, dos desencarnados, que já se fazem aqui presentes também, nos orientando, direcionando o nosso pensamento, para que as nossas palavras possam ser absolutamente de proveito para todos. Inclusive aqueles que vêm também do mundo espiritual aprender um pouco aqui com as nossas experiências de encarnados. Bom, hoje fechamos então, como a Andréia diz, o setembro amarelo, né? E ela avisou muito bem que é uma campanha que deve acontecer não somente em setembro, mas deve ser uma preocupação constante. porque seguramente já está na casa de um milhão de pessoas que se suicidam por nós, no nosso planeta, né? Se vocês fizerem as contas, por exemplo, dá uma pessoa a cada 40 segundos no mundo se suicidando, né? Mas eu não vim falar de coisas ruins hoje, eu vim trazer esperança, eu vim trazer, sobretudo, certeza com a doutrina espírita, né? Eu vim trazer a certeza que é perdida através da teoria da obra de Allan Kardec, desse comprometimento individual que deve haver-se, da parte de cada um de nós, um estudo da doutrina espírita, que é, para nós espíritas, impostergável, inadiável, é um estudo que precisa ser feito teoricamente, mas, sobretudo, da prática que todos nós devemos ter no nosso dia a dia, desses mesmos princípios que são trazidos pela doutrina espírita. E, quem estuda há muito tempo a doutrina espírita sabe que existem fases, né? As quais nós nos dedicamos desse estudo, que é sem fim, não existe fim para esse estudo. Eu, agora, pessoalmente, eu estou na fase de tentar praticar aquilo que eu aprendi durante algumas décadas com a doutrina espírita. Então, eu estou tentando, nessa minha fase atual, da atual encarnação, falar de uma forma mais objetiva e prática possível daquilo que eu vivencio e daquilo que a doutrina espírita nos ensina no dia a dia. E é justamente um pouquinho sobre isso que nós vamos falar hoje. A Andréia propôs um desafio, eu não chamo de tema, eu chamo sempre de desafio, né? Porque pesquisa é bom primeiro para aquele que faz, é o que mais aprende com ela, né? E depois para quem aproveita dela, logicamente. Mas o desafio de hoje se chama Dimensões da Vida. É um tema super elástico, a gente precisaria ficar pelo menos até umas 6 horas da manhã aqui conversando, só que nós não temos esse tempo todo, logicamente. Pode ser abordado de várias formas possíveis, e eu resolvi abordar de uma forma interdisciplinar. É claro que nós vamos falar o tempo todo de espiritismo, porque é uma palestra espírita. Mas eu resolvi abordar aqui essas dimensões da vida em algumas fases. Nós temos, por exemplo, a dimensão física, que é a desse corpo material, que é apenas um dos corpos que nós temos. Conversado com Flágio há pouco, né? Sobre mediunidade, o defeito físico antes da palestra. E nós temos uma literatura fantástica, sobretudo no século XIX, que fala de reuniões de materialização de espíritos que comprovam perfeitamente a existência da alma, a sobrevivência da alma após a morte do corpo físico e etc. Esse corpo físico, nós vamos falar um pouquinho sobre ele. Depois nós vamos passar para a dimensão social. Por enquanto nós falamos o quê? Da dimensão individual, do físico. Aí nós passamos para a dimensão social. Do nosso contato com outros seres humanos. E depois nós vamos para a dimensão psicológica, voltamos para o individual de novo. E depois a gente fecha com a dimensão espiritual, como não poderia deixar de ser, por ser uma palestra espírita. Bom, para que nós ganhamos tempo, dentro dessas dimensões todas, nós temos o resultado de toda uma experiência evolutiva do planeta Terra chamado cérebro. Que é, com certeza, para mim, uma das maiores provas da sabedoria divina, em termos evolutivos. Falam-se que a gente usa só 10% do nosso cérebro, isso é uma grande mentira, uma grande besteira. Nós usamos 100% do nosso cérebro, aumentando a capacidade gradativamente, de acordo com o nosso nível evolutivo. Porque, com certeza, desde já, a mediunidade, conforme ela for realmente se ampliando, expandindo na prática do ser humano, ela vai mudar, inclusive, a configuração cerebral do ser humano. Porque, ao contrário do que se pensa, há uma interação muito grande, em termos de evolução, entre o corpo espiritual e o corpo material. E, muitas vezes, é o corpo espiritual que promove diferenciações, que promove transformações importantíssimas para que a gente possa entrar no outro nível de manifestação aqui nesse mundo material. Isso aí é só uma questão. Mas, como hoje nós vamos falar do nosso assunto voltado para o suicídio, eu tenho que falar a respeito do físico voltado para o assunto. Que seria o quê? Nós, como encarnados, nós temos desafios, nós temos questões, nós temos circunstâncias que não existem no mundo espiritual. Existe, sim, evolução no mundo espiritual, mas provas e expiações somente no mundo material. Porque, senão, não teria a necessidade de reencarnação. Aliás, uma grande diferença da vida no mundo espiritual para a vida no mundo material é que, no mundo material, nós estamos todos misturados. Aqui, por trás do corpo físico, tem desde o pior psicopata, misturado com a pessoa mais altruísta possível. Com o mundo espiritual é diferente. Nós nos concentramos, nós nos organizamos por identidade de pensamento e, sobretudo, de sentimento. É por isso que a gente pensa diferente, como diz o livro dos Espíritos, e pedimos para nos reencarnar. Daqui a pouco eu vou falar qual é, numa visão espiritual, um dos maiores motivos que ainda não foi estudado pela psiquiatria dos encarnados, mas vai ser, com certeza, um dos maiores motivos espirituais para o suicídio. Se eu me esquecer que eu estou ficando velho, André, vocês me podam. Então, o que que acontece? Dentro desse arcabouço maravilhoso, que ainda não é perfeito, logicamente, porque nós não somos espíritos perfeitos, puros. Porque quando a gente for espírito puro, a gente já precisar dele corpo de acordo com a nossa evolução. Mas é o necessário, no momento, para a nossa evolução nesse corpo que a gente tem. e parte do processo depressivo e de suicídio pode ser relacionado ao cérebro. Porque nós temos, como seres humanos, sinapses, nós temos, então, manifestações elétricas no nosso cérebro, por assim dizer, que de acordo com as nossas emoções e veja aí a visão espírita do cérebro, que de acordo com as nossas emoções, elas manifestam mais ou menos a produção e outros tipos de manifestação dos neurotransmissores. olha só como é que as nossas emoções decidem a nossa vida. Nós somos aquilo que nós sentimos. Isso é uma uma frase do espírito Ramed, um dos livros dele chamado Prazeres da Alma. Prazeres da Alma. O Ramed diz o seguinte, eu não sou aquilo que as outras pessoas dizem que eu sou, porque elas não me conhecem totalmente. E depois de Freud, com o advento de toda aquela teoria do inconsciente, Freud não inventou o inconsciente, mas ele deu um novo significado à palavra inconsciente, um significado muito profundo. Voltando da Ramed, depois de Freud nós podemos dizer que nós não somos aquilo que nós pensamos ser. Porque nós temos instâncias psíquicas dentro de nós que nós não controlamos pela vontade. Porque se fosse possível nós controlarmos todos os nossos instintos pelo poder da vontade racional, nós não seríamos viciados em drogas, em jogo, em sexo ou em tantas outras coisas. Porque isso não passa pelo lado racional, percebem? Então isso tudo faz parte de um grande problema de aperfeiçoamento na Terra. Essas dificuldades naturais da vida que muitos chamam de desgraça, como está lá no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, a desgraça real, que na verdade não é uma desgraça, desgraça real é simplesmente você achar que você é um derrotado, diz o capítulo do Evangelho. Que ninguém é derrotado a não ser que pense que é muito ou derrotada. Então nós temos dentro desses neurotransmissores, nós temos todo um universo de manifestação do Espírito que está ali subordinado ao que é? A um órgão do corpo físico. O cérebro ele não é o produtor de pensamento, o produtor de sentimentos. Aliás, o Leandrini, em um dos livros dele, chamado Invisível, ele diz que, ele faz uma analogia fantástica, ao meu ver, ele fala o seguinte, que já se provou que a bile é produzida por tal órgão, que a bile rubina é produzida por outro órgão. Mas não se provou ainda, cientificamente, da onde vem o pensamento? Da onde vem todos os sentimentos do ser humano? Nem vai, hein? Do coração. É, do coração, mas o coração, metaforicamente sim, mas o coração é de certo é outro tipo de atividade no nosso corpo. Mas não vai se provar da onde vem o pensamento, os sentimentos, a intenção e tampouco o poder dessa vontade através de pesquisas científicas somente. porque essas coisas estão numa outra instância que Allan Kardec chamou de instância de mundo normal primitivo, mundo espiritual, mundo extrafísico ou como vocês queiram chamar, não importa. Então, dentro dessa dimensão material, a doutrina espírita e essa mensagem maior em termos do tema voltado para o suicídio, ela diz o seguinte, que por pior que esteja a tua vida, por pior que seja o teu problema, essa é uma grande oportunidade de você crescer, de você sair muito mais feliz do que entrou no corpo físico. Essa é a mensagem que a doutrina espírita nos passa. Porque se a gente é baixo, a gente quer ser alto. Se a gente tem o nariz verde, a gente quer ter o nariz pequeno. Se a gente tem cabelo, a gente quer ser careca também é demais. Aí já exageraram. Então, a gente sempre quer algo a mais no corpo físico como uma manifestação externa. E é natural isso no nosso nível evolutivo. Ninguém precisa se culpar por causa disso. uma certa dose de vaidade é algo extremamente natural. Alguns até vão achar extremamente marcelo, falando que vaidade é uma coisa natural. Como se nós não fôssemos seres humanos encarnados. E se não tivéssemos ainda necessidade do corpo físico. Porque se não fosse a vaidade, a gente não conseguiria entender o que é humildade. porque se não fosse o egoísmo, a gente não entenderia o que é o auto-amor. Que na verdade são produtos da mesma coisa. Que é o amor a si mesmo. Eu posso manifestar o amor que eu tenho por mim de forma egoísta sem pensar no bem-estar da minha esposa, dos meus filhos, do meu pai, da minha mãe, das pessoas que trabalham comigo. Eu posso manifestar dessa forma. Mas eu também posso manifestar esse amor que eu tenho por mim mesmo através de auto-amor. E esse é um dos maiores desafios que se tem quando nós vamos buscar lá já o aspecto psicológico daqui a pouco. Eu vou deixar o auto-amor para daqui a pouquinho. Então vamos lá, falamos um pouquinho, muito pouco, é claro, é o que nos permite hoje, sobre a dimensão física do ser humano e mostramos quão grandiosa ela se torna na visão espírita. Porque se a gente for parar para pensar reencarnacionistas que somos, se tiver alguém aqui que não seja, não tem problema algum também, mas a reencarnação ela amplia esses laços de amizade, esses laços de família e ela amplia a nossa esperança ao infinito. Porque não dá para a gente estudar tudo numa vida só. Não dá, eu pelo menos eu, eu falo por mim, não tenho condições de falar por ninguém nesse sentido, mas por mim, eu não tenho condições de trabalhar o meu orgulho que já veio exaltando há séculos ou talvez até milênios numa vida só. Então Allan Kardec ele é um divisor de águas na história humana nesse processo de autolibertação. Porque quando ele fala das alternativas da humanidade lá no livro Abaspóstomo, nós temos a alternativa do nada, morreu, acabou. Eu até estava conversando com um ateu, que amigo meu ele é totalmente avesso, eu já fui ateu também gente, eu sei o que é esse lado. Então ele estava falando assim, eu quero ver se quando você morrer não existe nada. Eu falei, primeiro que eu não vou ver porque não existe nada. Agora eu falei com ele brincando logicamente, eu quero ver se quando você morrer, se Deus não quiser você vai primeiro que eu, mas quando eu chegar lá, eu bater nas suas costas e falar assim, falei, porque eu vou falar, porque eu sou implicante, eu vou falar, falei que existia. Então o que acontece gente? O espiritismo ele não dá só consolo não, quando você fala assim, o espiritismo é o consolador prometido, é, é uma das funções do espiritismo, mas não é só isso, é diminuir muito a doutrina espírita, eu falo, porque ela é apenas um consolo, ela é muito mais do que isso, ela é esparecimento, ela é certeza da vida material, entende? Porque quando Kardec elaborou todo aquele corpo de doutrina, que ele chamou de doutrina espírita, ele não partiu de ideias preconcebidas assim ó, agora, eu vou perguntar aos espíritos se existe a reencarnação, agora eu vou perguntar aos espíritos se existe a mediunidade, não, ele simplesmente foi deixando a coisa acontecer com os fatos, e através dos fatos, ele então construiu um corpo teórico, olha só a inteligência desse cara no século XIX, eu não canso de enfatizar Allan Kardec porque essa obra é muito brilhante, gente, é uma obra que tem quase 170 anos e é atualíssima, é atualíssima, se ela ainda não tem o lugar que merece no movimento espírita, não é culpa de Kardec, é culpa do espírita que ele estuda, que um quer transcender os seus limites, porque uma das propostas da noite de hoje é você aprender a transcender dos seus limites, eu duvido que aqui nessa sala não tenha alguém que se não quis se suicidar, conhece alguém que quis se suicidar, porque é uma coisa muito recorrente no ser humano, Kardec trata a morte de uma forma tão natural, eu vou contar um breve para vocês terem ideia como alguma coisa era tão banal na época de Kardec era tão simples, a morte era uma coisa tão simples, hoje em dia fala-se de morte no centro espírita falta um pouco morrer, descer a escada abaixo, parece que estão botando fogo no prédio do centro espírita, a morte é uma coisa tão natural, gente, acreditem, morrer é bom, é sério, é muito bom morrer, mas não antes da hora, sabe por que morrer é bom? nós temos aqui uma família que muitas vezes nós não nos identificamos com ela, correto? é claro que na minha terra tem muitas famílias problemáticas, aqui eu não sei, mas na minha terra tem muita gente problemática, gente, é muita família com desamor, com desrespeito, com falta de fraternidade, essa coisa toda, minha terra é terrível, mas lá no mundo espiritual, quando a gente volta para lá, a família espiritual é muito mais ampla, e é uma identificação perfeita que nós temos com aqueles espíritos, e parte deles muitas vezes estão conosco nessa vida porque Deus permite isso, porque senão a gente não aguentaria viver aqui sozinho sem essas pessoas, eu costumo falar que são os anjos guardiões reencarnados, a gente só fala em anjos desencarnados, anjos guardiões, mentores desencarnados, eu costumo identificar os anjos guardiões encarnados, então estamos já chegando a uma outra dimensão, que é a dimensão social do ser humano, como o próprio livro dos espíritos nos demonstra, nós fomos criados para viver o que? Em sociedade, por que que tem essa criação magnífica chamada família? primeiro, por identidade espiritual, por necessidade reencarnatória, mas é porque ficaria muito difícil, gente, se a gente nascesse num pequeno núcleo, há sociólogos que de uma forma muito profunda dizem que a família é uma micro sociedade, é mesmo, lá a gente aprende tudo que é ruim e bom para o resto da vida, né? A família no início da nossa vida ou ela desgraça a nossa encarnação de uma vez só, ou então ela nos eleva para a missão ou para a prova que a gente veio cumprir aqui nessa atual encarnação. Então, dentro desse aspecto, dessa dimensão social do ser humano, eu tenho que salientar, poderia salientar vários outros pontos, mas eu tenho que salientar dois pontos que eu acho importantíssimos, o afeto, o afeto e o outro é o convívio que deriva do afeto, né? Eu vou exemplificar, quando você ama o teu pai é a mesma forma que você ama o teu marido? Às vezes inconscientemente é, conscientemente não, mas inconscientemente você pode tentar botar um no lugar do outro e quando um te faltou e o outro não. Ou estou errada? Vocês acham que eu estou exagerando? Pois é, muitos relacionamentos, porque estamos falando da dimensão social do ser humano, muitos relacionamentos não dão certo porque a mulher tenta substituir o pai pelo marido, marido não é pai, não, eu ia falar da mulher também, eu ia falar do homem também, porque o homem tenta botar a esposa no lugar da mulher, a mulher pensou que eu esqueci de falar das mulheres, então gente, não dá certo porque são papéis sociais diferentes, pode até ter sido em outra vida e isso não é raro, pode ser que a mãe de determinada pessoa tenha sido a esposa naquele amor translocado de outra vida e agora foi chamada a viver uma espécie de amor diferente, acho que eu já fiz essa palestra aqui no centro sobre as formas de amar o amor ágape, o amor feria, o amor eros, que são todas formas muito importantes de amar, mas são formas diferentes de amar, então a gente tem carência de afeto de todas as formas, não adianta falar eu consigo viver sozinho, não consegue, e aqui eu não estou falando de relacionamento amoroso somente com muita gente, há pessoas que vivem bem sem serem casadas, eu estou falando de relacionamento de uma forma geral, ninguém foi criado a imagem de semelhança de Deus como está lá no antigo testamento, e quando eu falo a imagem de semelhança de Deus em relação ao espírito que é a essência e não ao corpo, ninguém foi criado para viver sozinho, ninguém foi criado para viver apartado, então dos maiores problemas da humanidade, isso é debate internacional, um dos maiores, um dos fatores que geram mais a depressão, e por conseguinte, o suicídio se chama desamparo, já ouviram falar no desamparo? Solidão, porque solidão não é uma questão de você estar acompanhado ou não de alguém, de você ser casado ou não, de você morar sozinho ou não, solidão é uma questão de você se sentir só, apesar de estar acompanhado, entende? Então essa sensação de desamparo é uma das principais pontes de desafio para o ser humano no século XXI. com a internet, eu vou falar bem mal da internet, porque a internet é uma coisa neutra, não é? Ela é boa ou é ruim? Depende, depende. Eu acho que é uma coisa maravilhosa, eu acho que pé divulgação da doutrina espírita, pé divulgação de trabalho é uma coisa fantástica, é fantástico, simplesmente é uma revolução no planeta Terra, a internet. Agora, os piores lixos mentais circulam livremente na internet. Alguém aqui já entrou na Deep Web? Não, né? Não entra não, não entra não, não perderam nada. São coisas assim monstruosas que você fala, isso não existe, isso não existe no ser humano. São coisas assim que eu não vou nem relatar aqui que não é oportunidade agora, né? Mas tem coisas assim de... tipo assim de milhares de anos atrás. São coisas assim que não se imagina que existam, né? Mas assim, o que eu queria dizer com a internet é que a gente se comunica muito e conversa pouco. Sabe? Eu tenho um parente, eu não vou citar quem é, até porque de repente alguém de ela pode ver essa palestra e eu vou citar não é melhor, até porque depois eu fico deserdado, né? Mas o fato é que ela adora conversar por mensagem. Eu falo, se quer conversar comigo, primeiro que eu não gosto de telefone pra conversar. É tete a tete. Vamos marcar um churrasco lá no final do céu porque eu não sou vegetariano, eu sou espírito imperfeito e inferior ainda. Entendeu? Vamos marcar um churrasco lá em casa e a gente conversa. Sabe, gente, porque a gente não tem mais aquela coisa eu sou nem salvozinha, eu tô ficando velho, André, mas eu não tenho... Cara, eu adorava trocar cartas. Vocês já trocaram cartas? Não tô falando só carta de amor, não, gente. Trocar carta com parente encarnado de longe, sabe aquele negócio que a gente botava no correio e esperava chegar? É um postal no Natal. Cartão postal no Natal e aquela desgraça toda. Eu adorava aquilo. então a gente perdeu isso. Sabe, essa simplicidade. Por que nada? Nenhuma tecnologia, nenhuma tecnologia substitui o quê? O contato pessoal, a presença do ser humano. Isso é um dos principais fatores geradores de suicídio no planeta Terra. Então, já antecipando o que eu ia falar em termos espirituais, vamos repensar nossos relacionamentos. Eu não tô falando só de relacionamento amoroso, não, gente. Tô falando de todos eles. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Então, essa é a primeira questão do social. É o afeto que todos nós precisamos receber, mas aí voltamos a Ramédia de novo, o Espírito Ramédia. O amor que a gente tem é o amor que a gente dá. Você quer amor? Dê amor. Você quer respeito? Primeiro se respeite, depois respeite quem tá do teu lado. Entendeu? Isso é a base pra qualquer relacionamento saudável. Não? É você, ó. Dar asas pra quem você ama ou voar. Dar raízes pra voltar e motivos pra aquela pessoa ficar, né? Porque o amor, ele não prende. O ódio prende as pessoas, né? Muitas vezes você tá em casa jantando, você tá em casa tomando banho, você tá em casa fazendo teu exercício, você tá em casa estudando, e aí você leva pra dentro da tua casa o teu inimigo. mas, Marcelo, como eu levo o meu inimigo pra dentro de casa? Pensando nele. Emitindo vibrações de ódio ou mágoa profunda contra ele ou contra ela. A gente tem que aprender a doutrinar, a disciplinar os nossos pensamentos. Mas, Marcelo, eu não tenho como evitar esses pensamentos automáticos. É verdade, não tem como evitar esses pensamentos automáticos. Isso é até matéria muito difundida na terapia cognitivo comportamental. Você não evita pensamentos automáticos e ponto. Não adianta tentar lutar contra isso, mas você pode construir novas crenças profundas, novos conceitos que vão minimizar ou extinguir muitos desses pensamentos automáticos de ódio e de mágoa, por exemplo, que é o que nós estamos agora encenando aqui. Dentro dessa dimensão social do ser humano, eu me recordei agora de uma pesquisa que foi feita na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Essa pesquisa tem 75 anos, gente, acreditem. essa pesquisa está em voga há mais de 75 anos. Então, há 75 anos, Adrã, eu me fui desfecato. A musiquinha está boa lá na igreja. É sério, eu não acho que é o meu único resquício do carregulho do cristianismo. Onde eu estava mesmo, André? A pesquisa de Harvard. Ah, eu só perguntei para ver se o André estava prestando atenção. Essa pesquisa de Harvard, há 75 anos atrás, eles pegaram quase 300 pessoas que seriam acompanhadas por 80 anos. Acho que mais do que isso, não dá para acompanhar, não, o corpo físico. E... essa pesquisa, ela foi feita com pessoas, com homens e mulheres, logicamente, héteros, homossexuais, etc, não importa, classes sociais diferentes. Eles pegaram quase 300 pessoas que respondessem durante os anos, porque é uma pesquisa que é feita periodicamente com essas pessoas, é claro, que as pessoas estão vivas, dessas quase 300 pessoas, só tem 60 delas encarnadas hoje em dia, elas continuam respondendo a pesquisa de 75 anos atrás. Olha que fascinante, gente, olha que pesquisa importante para a gente. E durante as fases da vida dessas pessoas, quando elas eram muito jovens, a resposta era quase absoluta, André, o que era mais importante para essas pessoas? A fama, o modelo e o dinheiro era o que elas visavam se dar e vender a casa de trabalho, sabe, e ter poder sobre os outros, etc, e ter uma vida estável financeiramente. Isso era o mais importante para 90% dessas pessoas. Conforme elas foram envelhecendo, conforme elas foram amadurecendo consciencialmente, as pessoas que continuaram essas pesquisas em Harvard, eles descobriram uma coisa, que as prioridades dessas pessoas mudaram. Qual passou a ser a coisa mais importante para essas pessoas? Os relacionamentos. então elas passaram a valorizar muito mais esse contato íntimo, e quando eu falo íntimo não tem nada a ver com erotismo, tá gente? Também é, mas não tem nada a ver somente com erotismo, esse contato íntimo que nós devemos ter com as pessoas que nós amamos. Então, é claro que elas já tinham construído, ou não, muitas delas não eram ricas no passar dos anos dessa pesquisa, e nem nunca foram ricas, mas para elas, e mesmo para as ricas, muitas dessas pessoas que tinham dinheiro e poder, algumas até, é uma pesquisa que não cita nomes, mas cita pessoas que tinham até políticos, nessa pesquisa, eles passaram, essas pessoas muito ricas, eles passaram por períodos depressivos muito grandes durante a vida, e alguns deles tentaram até suicídio, acreditem, tinham poder, tinham dinheiro, mas o que que faltava na vida deles? Convívio, afeto, e com essa base, é com a base construída na família, é com a base construída nesse convívio, é que nós espíritas, vamos ajudar a minimizar a quantidade de suicídios nesse planeta, vamos dar nossa pequena contribuição, não preocupados com a sorte dos espíritos suicidas, com essa visão clássica que se tem, muitas vezes de pinga-sangue, que só espanta, que só causa terror, nós vamos nos preocupar com a terapêutica, e sobretudo com a profilaxia, então eu acho que a função do espírita diante do suicídio, é claro gente, que nós temos responsabilidade diante da lei de causa e efeito, ninguém aqui está negando que o suicídio seja uma transgressão à lei divina, ninguém aqui está negando que a lei de causa e efeito não se faz cumprir para as pessoas que são suicidas, se faz, mas não é assim como a gente pensa, mas não só para os suicídios, exatamente, André, é o que eu ia ampliar, muitas vezes nós costumamos atirar a vida das pessoas muito mais do que nós tiramos a nossa, e quando eu falo tirar a vida não é matar não, gente, porque você pode matar psicologicamente uma pessoa sem precisar tirar o corpo físico dela, você pode secar a esperança de uma pessoa, você pode secar a autoestima de uma pessoa se você tiver a intenção de fazer isso e o talento suficiente para o fazer, então quando nós falamos em suicídio é muito mais do que tirar o próprio corpo físico, suicídio isso é uma contribuição do espírito de André Luiz e também de Ivone e do Amaral Pereira, o suicídio pode ser indireto, muitas vezes a pessoa não tem coragem de tirar o seu próprio corpo físico tomando veneno, dando mentira na cabeça, mas ela vai acabando com sua vida aos poucos, ela vai minando a sua própria autoestima aos poucos, ela vai se considerando cada vez pior, cada vez mais, entre aspas, desgraçada, desgraçada é sem graça, sem a graça divina, como se diz no meio cristão, e aí ela passa a acreditar que ela é inferior aos outros e que ela não é capaz de dar conta da própria vida dela e que essa vida não significa nada. Entendem o mecanismo do suicídio como funciona? Isso é na dimensão social, ainda nem chegamos no espiritual. Então, essa pesquisa de Harvard, para a gente fechar agora o assunto, ela demonstra em casais velhinhos, com casais ainda que estão juntos, depois de 70 anos de casamento, isso é bom até para o cérebro, gente, o relacionamento saudável, estatisticamente, nessa pesquisa, ela mostra que as pessoas que envelhecem, sabendo que podem confiar nos seus companheiros, quer sejam homens ou mulheres, elas, inclusive, têm um potencial mnemônico, ou seja, de memória muito maior do que as pessoas que estão em relacionamentos tóxicos ou já tiveram experiências traumáticas nesse sentido. Olha só que coisa interessante, ou seja, relacionamentos saudáveis fazem bem, inclusive, para o cérebro, com o cérebro, então a gente vê que a terapia espírita não descarta a contribuição da psiquiatria, em momento nenhum aqui, nós falamos que o remédio não é necessário, os psicofármacos muitas vezes são necessários até para que o nosso corpo físico suporte a densidade vibratória de um estágio depressivo. Você já viu uma fotografia de um cérebro em depressão? Ele é completamente diferente de um cérebro saudável, um cérebro apagado, totalmente diferente. Agora imagine isso espiritualmente. Entendem? Porque é o espírito que dita as normas para o corpo físico. O corpo físico apenas ele tem a capacidade de retrermitir para o espírito o que ele percebe do meio, mas quem vai julgar se é bom ou não é o espírito. Então, a partir dessa nova identidade que a doutrina espírita nos ensina, é uma coisa que é um desafio viver a doutrina espírita na prática é complicado. É sério. Eu estou falando sério mesmo agora. Vou até me fluidificar de novo. Gente, ser espírita nesse trânsito louco é difícil, gente. Quando o cara vem, te corta pela direita e te dá aquela fechada e você fala o que é para ele. vai com Deus, irmão, vai e faz. Melhore a tua transformação moral, é isso que você fala? Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus e vai. Não é isso? Exatamente. Quando as pessoas que falam nossa, esse cara é muito calmo, deixa eu provocar ele até ele fala um palavrão. Aí você vai e fala tá vendo? Não falei que isso aí era justiça no espírito de Araque? Tá vendo? Né? Então, é assim que funciona, gente. O espiritismo dentro do centro espírita é uma coisa. Lá fora na vida, nas circunstâncias da vida, nos testes que a vida nos propõe, testes de paciência, de honestidade, de lealdade. Gandhi dizia que, para mim, eu lembro da doutrina espírita o que Gandhi dizia. Nós temos que viver de acordo com que os nossos pensamentos, palavras e atos estejam em consonância. Ou seja, eu tenho que falar exatamente daquilo que eu penso e viver de acordo com aquilo que eu falo. eu jamais vou falar, por exemplo, para vocês perdoarem completamente uma pessoa de uma vez, só que eu não vou fazer isso. Então, eu não vou pedir para que ninguém faça isso aqui. seria hipocrisia da minha parte dizer que o perdão incondicional é uma coisa que é concebida de uma hora para a outra. Você tem que fazer isso por fácil. Jesus estava certíssimo quando ele falou, por exemplo, no perdoar setenta vezes sete vezes. Não é setenta vezes sete dá quatrocentos e... Noventa. Hein? Noventa. Quatrocentos e noventa vezes. Então, você tem que perdoar quatrocentos e noventa vezes uma pessoa perdoou? Não. Porque o perdão ele demanda compreensão. O perdão demanda de você ser mais maduro do que a pessoa que está sendo perdoada. Não é que você seja melhor do que a outra pessoa que você vai perdoar. É porque para perdoar o mínimo você tem que ser mais maduro consciencialmente do que ela. Porque senão não é perdão verdadeiro. Entende o desafio? E aí a gente já entra na dimensão psicológica da coisa. A gente vive negando como eu falei dos pensamentos automáticos. Não. O espírita não pode ter pensamento de ódio. Ele pode. Tanto que ele pode como ele tem. Eu não sei vocês, mas eu de vez em quando eu tenho. Mentira. De vez em vez. De vez em sempre. Mas quer dizer que eu tenho que cultivar isso? Não. Mas eu não posso negar que eu não os tenho. Alguém que possui ansiedade? Não? Ninguém? Não. É porque eu sou um espírito superior. Eu tenho vergonha. eu tenho vergonha e se me pergunto como eu sou, gente, é sério. Ansiedade, gente, é uma coisa natural. Você não tem que lutar contra ela. Agora, quando ela chega no nível onde ela te paralisa, onde ela prejudica as atividades no teu corpo físico e te paralisa mentalmente, aí ela chegou no alerta vermelho. Entende? não é vergonha nenhuma. É igual as emoções básicas do ser humano. A gente fala assim, nossa, eu não posso sentir raiva. Gente, eu não vou citar nomes, não, porque vai parecer o começo. Mas quem não sentir raiva, eu tenho um antipsiquiatra bom, que vai dar um remédio para vocês aprenderem a sentir raiva. Porque quem não sente raiva é patológico, gente. tem problema, tem algum tipo de transtorno muito grande, se você não consegue sentir raiva, é porque você está com um problema mental muito sério. Agora, essa raiva só não pode se transformar em ódio, em mágoa, em rancor, porque aí já é um sentimento. E agressão. E agressão, tanto física quanto psicológica. Né? Então, é aquele negócio. Nós estamos num momento evolutivo que nós não adianta a gente negar que a gente tem raiva de determinadas circunstâncias, de determinadas pessoas. Por exemplo, vocês têm medo de alguma coisa na vida? Vários. Vários. Algum homem aqui eu duvido que vão admitir. Algum homem aqui tem medo de barata? Tem. pelo menos alguém admite. Porque homem não tem medo de barata. Não tem não, né? Não tem. Eu estou falando de gênero não. Pode ser homo, hétero, qualquer gênero. Entende? Nós temos os nossos medos que são normais na reencarnação. É por isso que a gente está aqui para vencer. Porque lá no mundo espiritual a gente não tem esses medos. Porque lá a gente não envelhece. Lá o nosso corpo físico, a gente bota o braço assim, não fica com cortinas ao vento. É claro que lá tem outros desafios. Mas é por isso que Kardec diz que os espíritos têm uma ser diferente. É engraçado, olha só como é que o cerimônia é complicado. Quando a gente está aqui, a gente está doido para ir para lá. Quando a gente está lá, a gente está doido para vir para cá. Não é isso? Eu fiz uma provocação porque a esperada é justamente essa reação contrária. Porque é sério, gente. O ser humano está com medo patológico da morte. Eu nunca vi, eu nunca vi uma raça para ter tanto medo da morte contra o espírita. E ela vai ser justamente o contrário. Não? Exemplo. Porque a gente sabe que esquente então. É. A vida vai chegar lá. Ninguém quer ver a vida passando no telom. Ah, não. Vocês estão preocupados com a vida passando. Entendi. Vocês não confiam em Deus, não? Muito. Por isso mesmo. Por isso mesmo. A evolução é crescente, não é? Ela é retrograda? Não. Não. Segundo a doutrina espírita, não. Eu concordo. Nunca é retrograda. Então nós somos a melhor versão de nós mesmos, correto? Nessa última encarnação. O Marcelo é a melhor versão que esse espírito já teve. podem ter certos conteúdos intelectuais que estão bloqueados pelo determinado tipo de vida que eu vivo agora. E tem. Em todos nós. Eu poderia manifestar muito mais do que eu manifesto intelectualmente e acredito que vocês também. Mas os bloqueios reencarnatórios naturais não permitem isso porque a necessidade do momento é outra. Né? E é outro dogma que a gente vai desencarnar e vai logo ver as nossas reencarnações passadas. Vocês veem até do nosso lar. A Laura. Gente, o espírito já, segundo a psicografia de Chico Xavier, a dona Laura já era um espírito não faixa preta igual a Mangusto, mas era marrom, era roxa, sei lá, já estava no grau muito elevado. Cara, a mulher já tinha um grau de evolução da nave e para ela conseguir levar de 300 anos atrás estava um negócio esquisito para ela. Ela não conseguia. Teve que ir para o Ministério da Reencarnação, Tenebranças, etc. Não é assim que a gente lembra, gente. Deus, olha só. Vou contar um segredo que vocês falaram para o mundo inteiro. Deus é amor. Não tem que ter medo de Deus, não tem que ter medo da lei de causa e e efeito. A não ser que você ande fazendo o mal deliberadamente. Aí eu sugiro que você tenha medo da lei divina. Porque errar por ignorância todos nós erramos. Todos nós. Agora, fazer o bem, o mal de forma premeditada, ah, mas eu vou falar aquela bobeirinha em relação a Andréia para a Marina para ver se ela conta para o fulano para ver se chega na Andréia. Não é? Na minha terra tem muita fofoca. Eu não sei se aqui tem, mas na minha terra é terrível esse negócio de fofoca. Gente, a maledicência é uma coisa terrível. É sério. Espiritualmente, isso destrói a pessoa que a faz. Se vocês conhecem alguém fofoqueiro, fala isso para ele. Exatamente assim. Bota medo. Para ver se ele ou ela se conscientiza porque a fofoca destrói a evolução espiritual de um indivíduo. Aliás, o fofoqueiro ninguém pode confiar nisso. Se ele fala mal de mim em relação a você, ele vai falar mal de você em relação a mim. Então, gente, cuidado com essas conversas. Cuidado com a maledicência. Medo todos nós temos voltamos às emoções básicas. Tristezas. Eu ouço um negócio assim e eu falo, eu não ia falar de movimento espírita hoje, mas não aguento. É sério, não aguento. Eu ouvi a pessoa falando assim, era o velório da mãe dela. Não vou citar a nome, vocês nunca vão saber quem é. Ela falou assim, eu não vou chorar porque eu sou espírita. eu falei, mas uma espírita doente na face da terra. Qual é o problema, gente, de um espírita chorar de saudade ou de desespero? Isso não cabe realmente. O problema de um espírita demonstrar a emoção da tristeza num velório. Ah, mas eu conheço que o espírito vai desencarnar, vai continuar vivo, etc. Mas você vai sentir falta dele ou dela, normal. Entende? Até porque, psicologicamente falando, o luto tem fases. A primeira fase é a fase da negação. Sabe aquele período de choque? eu estou falando de morte, principalmente, morte de ente querido, mas pode ser de um fim de um relacionamento que também é uma espécie de luto, uma doença em suas determinadas fases que também demanda o trabalho com o luto. A primeira fase é a da negação. Você não quer acreditar que aquilo está acontecendo na tua vida. entende? Aí depois você parte para uma outra fase que é a fase da raiva. Você bota a culpa em Deus, bota a culpa no médico, bota a culpa no marido, e o marido bota a culpa na esposa que se separou, e bota a culpa no filho, e bota a culpa... E é um negócio de botar a culpa no outro que é terrível. É todo mundo errado, menos aquele que está de luto. Essa é a fase da raiva. Até aí, natural. Aí vem a terceira fase, vem a fase da barganha. Essa barganha é psicológica. Você começa a idealizar situações para fugir daquela realidade. Você começa a idealizar situações para a pessoa que morreu. Você começa, no fim, no relacionamento, mas se eu tivesse feito isso, não teria acabado. Mas se eu tivesse deixado de fazer aquilo, seria, teria sido melhor. Essa é a fase da barganha. Aí vem a fase da depressão. Não estou falando do processo depressivo maior, crônico, na vida do ser humano. Vem a fase da depressão de uma tristeza profunda. E, por fim, a fase da aceitação. Esses períodos aqui, eu tirei de um dos livros da médica, psiquiatra, Elisabeth Pauber-Rosa. Já ouviram falar dessa mulher? Ela escreveu vários livros. A Morte da Vida, A Morte e Morrer. Fantástica, fantástica ela. Não tinha nada a ver com o espiritismo, mas vale a pena ler antes de desencarnar os livros da Elisabeth Pauber-Rosa. Então, a gente vê que a pós-venção do suicídio não é para o suicida apenas. É para a família do suicídio. Vou falar uma coisa que parece que eu estou voltando à minha época de ateu. Mas não é não, tá gente? É só uma figura de retórica. Não esperem, não esperem comunicação de parente desencarnado para continuar a vida de vocês. Primeiro, que a mediunidade está cada vez mais escassa no movimento espírita, cada vez pior. Vai melhorar. Estou trazendo terror, não. Vai melhorar. Se Deus quiser, vai melhorar. Mas não tem médium. Primeiro, se tivesse médium, não teria médium para receber cartas de todos os espíritos que faleceram na face da Terra. Segundo, às vezes o espírito não quer se comunicar. Sabe? Às vezes você ama ele, mas ele não te ama. Entende? Ele não quer. Gente, é sério. Tem uma vez, eu já fui bem mais espírito de corpo do que eu sou hoje, né? Ver um espírito se comunicando, numa reunião mediúnica, André, numa determinada reunião mediúnica que eu participava, e conversando com o espírito, e eu crente que ele era o obsessor da mulher. Essa é... falando aquela coisa toda, você tem que largar dela. Ele falou, não, peraí, tem alguma coisa errada, ele falou pra mim. É ela que fica no meu pé o tempo todo. É ela que me busca o tempo todo, eu não quero mais saber dessa mulher, pelo amor de Deus. Parece até só agrede, mas não era não. eu não quero mais saber dela. Faz alguma coisa aí pra ela me esquecer. Ou seja, era uma obsessão de encarnado pra desencarnado. Não tem a gravidade da coisa? Isso tudo, aí a gente já entra o quê? Na questão da dimensão espiritual do ser humano. porque nós somos espíritos. Nós somos espíritos encarnados, mas nós somos espíritos. Entende? E a gente precisa passar a viver de acordo com essa crença. Eu fiz 50 agora, nesse mês. Sinceramente, eu não quero fazer outros 50, gente. Não preciso disso. Eu vou viver até quando Deus quiser. Se Ele quiser que eu viva a 80, até eu vivo. 85. Tá bom, mas 100. Cortinas ao vento? Não. Não é isso. Não quero. Até porque, olha só, gente, a reencarnação é fantástica. Eu vou ter oportunidade, André, de ser adolescente de novo e de ter muito mais experiência na próxima vida do que eu tinha quando eu era adolescente nessa, com pleno vigor, lindeza, inteligência, que eu tenho agora. Não, a beleza tem outras vidas, tá, gente? É que eu, às vezes, me olho no espelho e vejo a vida, a paisagem da vida anterior. Então, a reencarnação é algo fantástico, gente. Vai ter outro corpo para a gente. Vai ter outro, tantas quantas forem necessárias. não se preocupa com isso de viver o futuro ou o passado. A gente não modifica nem o passado porque já aconteceu e a gente não modifica o futuro porque ainda não aconteceu. o único poder que nós temos, aí nós vamos a Eckhart Tolle, o escritor, o poder do agora. Entende? A única coisa que a gente pode modificar é o agora. E a partir dessa mentalidade é que nós vamos viver intensamente cada momento e cada gota de relacionamento que nós tivermos com qualquer ser na parte desse planeta. entende? Porque aqui, se você estiver sentado aqui ou aqui, não esteja só o corpo, esteja a tua alma aqui. Quando você abraçar alguém, que não seja só uma convenção social, mas abraça-se alguém com a tua alma, como se você abraçasse com o teu próprio espírito aquela pessoa. Nunca deixe de entre aspas perder tempo aquele que te pede auxílio. nem que você estiver atrasado para o trabalho. Acontece mesmo. Então, é viver cada momento como se fosse único. E é único, realmente, cada momento é único na nossa vida. E são experiências que não voltam mais. E que sempre quando a gente deixa de vivê-las, começam a formar-se vazios dentro de nós. e a partir daí que a gente chega, então, já para acabar a nossa exposição de hoje, na parte espírita por si só, como o espiritismo pode contribuir nesse processo contra o suicídio? Primeiro, primeira coisa inabalável, que é a espia dorsal da doutrina espírita, todos nós fomos criados para a felicidade. Todos nós. Ah, mas o Hitler também? Foi. Ah, mas os ditadores de toda a época da humanidade, os piores que também foram. Um dia, eles vão ter grau de consciência como Jesus é o que a doutrina espírita nos diz. Então, a primeira certeza que a gente tem é que nós fomos criados para sermos felizes. E a felicidade, gente, não é pelo mundo espiritual, não. Não espera ser feliz quando desencarnar e for para o nosso lar, não. Felicidade é aqui e agora. É aproveitar, por exemplo, um dos melhores prazeres que existem que é ver o Flamengo ser campeão mundial. Entendeu? Não percam jamais essa oportunidade na vida. O titanismo. Hein? Pois é, já começou as gracinhas, é por isso que eu não gosto de falar de futebol. Não. Entendeu, gente? Não percam esses momentos. Isso é que é o mais importante, é o que fica para depois da vida. E os espíritos nos mostram isso de forma prática através da mediunidade. E a reencarnação, ela não precisa ser esse vale de lágrimas que as pessoas pintam. E não é. Ninguém está aqui para pagar erros de outras vidas. por pior que nós tenhamos sido, eu também não fui boa coisa, tanto que foi me dar essa destinação. Eu estou com 50, gente, eu falo em público nos centros espíritas desde os 17 anos. É uma expiação terrível, não é? Você não é? desde os 17 anos falando em centros espíritas. Pois é. Mas é algo que eu acho extremamente valoroso o meu processo evolutivo. Entende? São momentos assim que eles não voltam mais e que a gente precisa consolidar em forma multidimensional. O que é isso? O que é consolidar de forma multidimensional? Vocês pensam que existe um mundo espiritual só? A visão de vocês de um mundo espiritual é essa. Morreu, desencarnou, existe um mundo espiritual só que abriga todos os espíritos desencarnados? Não. Não é isso que Allan Kardec fala. O saudoso professor Herculano Piz, que bem poucos espíritas infelizmente conhecem, ele lança uma palavra em relação ao mundo espiritual chamada multidimensionalidade. O que significa isso? Há tantas dimensões no mundo espiritual quanto é a evolução dos espíritos. Há espíritos que não veem outros espíritos no mundo espiritual. Há espíritos que estão muito mais evoluídos do que outros espíritos desencarnados. Entende? Há desencarnados que quando saem do corpo conseguem, inclusive, ir para umas dimensões superiores de vida porque já tem condições para isso. Então nós somos seres multidimensionais. O fato de eu estar aqui não quer dizer que eu possa não possa estar no mundo espiritual. Por exemplo, através do desdobramento quando eu durmo. Às vezes eu penso assim, poxa, eu não recebi comunicação nenhuma da minha mãe. Mas eu já encontrei minha mãe algumas vezes durante o sono em um desdobramento espiritual que é muito diferente do sonho abordado, por exemplo, pela psicanálise. É uma experiência completamente diferente literal. Não é? Então a gente vai criando essa nova oportunidade de crescer. Vamos conseguir realizar tudo que nós gostaríamos nessa vida? Não. Vamos sair daqui voando? Não. Mas nós vamos ter crescido bastante e vale muito a pena estar aqui, gente. Vale muito a pena. Vale muito a pena estar aqui com vocês hoje falando sobre a doutrina espírita. Mais uma vez reitero aí o meu agradecimento a André que sempre confiou aí no meu trabalho. E espero que vocês todos sejam muito felizes. Mais do que já são. E que quando a gente se reencontre no mundo espiritual todos nós possamos falar assim valeu muito a pena estar lá. Obrigado, gente.